Fala aí pessoal, beleza? Eu sou a Adriana e bora pra mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, temos uma novidade. Sim, coloquei um piercing de sobrancelha. Em breve vocês vão estar vendo um outro vídeo que eu vou estar postando, que o intuito era fazer uma outra coisa totalmente diferente. E, cara, quando eu vi, gente, o local que eu fui tinha piercing. E eu estava, não sei por que, com uma vontade louca de colocar um piercing, eu falei, por que não aproveitar essa oportunidade e colocar? Bem, cheguei lá, me interessei, perguntei valores, perguntei sobre procedimento, porque piercing é uma coisa muito séria. Recomendo então a vocês, sempre que tiverem vontade de colocar um piercing, que vejam o local direitinho, vejam se é tudo esterilizado, se o material que usam, né, pra fazer a perfuração é material descartável, sabe? Essas coisas todas têm que ser avaliadas. Então fui com o propósito, como eu falei, chegando lá, me deparei com os piercings e falei, quero colocar e beleza. Vamos ao primeiro ponto, que muita gente tem dúvida. A questão de dor. Hoje eu tenho dois piercings, né, um no nariz e agora o da sobrancelha. E garantam a vocês que o do nariz doeu muito, muito, muito mais, muito mesmo. É uma dor assim, você sente na hora, mas dói muito. O da sobrancelha foi super tranquilo, gente. Furei ontem, então assim, primeiro dia com o piercing e garanto pra vocês, assim, óbvio que a sensibilidade vem de cada pessoa. Mas eu que tenho muita sensibilidade, assim, foi tranquilo. Ela fez a marcação, você avalia se é nesse ponto mesmo, nessa região mesmo que você quer, se tá certinho, bonitinho. E ela usa uma espécie, assim, como se fosse uma espátula, né, pra passar a agulha. E eu achei que ela tava ajustando a espátula pra passar. Quando eu... Aí ela falou assim, ah, pode respirar, né? De você respirar e soltar. Quando eu terminei, ela falou, já tô colocando a joia, tá? E eu fui assim... Caraca, tipo, não senti nada. Eu tava imaginando com uma dor pior do que a dor do nariz. E foi super de boa. Então, assim, pra mim, em questão de dor, foi muito tranquilo. Não desmaiei, minha pressão não caiu, nada disso. Agora, abordando um pouco sobre o pós, né? O que que eu tô sentindo nesse primeiro dia. Só um pouquinho de sensibilidade é sensibilidade mesmo. Como se fosse... Meio que um dormente, sabe? Então, eu fico evitando, assim, expressões, às vezes, muito bruxas. Pra não ficar mexendo, evitar de ficar movendo o piercing. Porque a própria menina que fez a aplicação, ela falou que... É uma área que a cicatrização é muito rápida. Outro ponto, né? Cicatriza muito rápido. Porém, se você ficar toda hora mexendo, até mesmo pra fazer a limpeza. Acaba que o corpo não entende, né? E vai reconhecer como um objeto estranho e vai tentar expulsar de qualquer forma. Então, evitar ficar mexendo. Tô tentando usar, basicamente, o que eu usei pro nariz, né? Então, o importante é não ficar mexendo no piercing. Comentei, né? Sobre a sensibilidade que eu tô. Que eu acredito que deve ficar uns dias. Qualquer coisa, mais pra frente, eu faço um vídeo, né? Daqui a uma semana, contando como que tá. Se teve algum problema. A questão de limpeza, né? Muito importante. Eu tô fazendo a limpeza com o soro. Então, eu tô lavando aí umas três, quatro vezes ao dia. Usando sabonete neutro também, né? Pra evitar qualquer tipo de proliferação de bactérias. Coisas assim do tipo. Tô pensando que mais que eu posso compartilhar com vocês, né? De experiência. A alimentação. Eu já venho seguindo há uns mesezinhos a questão de uma alimentação mais saudável, né? Eu tô na dieta, tô no projeto. Seca-forfa, qualquer coisa. Tenho um olhadinho aqui. Eu já consegui perder 10 quilos, viu? Então, assim, eu já tô com uma alimentação melhorzinha. Óbvio que tem um dia de folga, né? Tem um finalzinho de semana que você sai, quer fazer um negocinho diferente. Por exemplo, esse último final de semana, fui no show da Ludmilla. Fui na Bauerfest. Então, assim, você acaba comendo uns negocinhos diferentes porque acontece aí no semana. Mas, assim, o que é bom evitar e eu venho evitando, né? Carne de porco. Só que eu não como carne de porco mesmo, então vai ser super tranquilo. Chocolate. Chocolate. Eu gosto de chocolate só no período de TPM, mas eu acredito também que vai ser mega tranquilo. Que mais? Gordura, né? Fritura. Remoso, né? Que é presunto. Queijo mussarela. Maionese. Essas coisas, assim, é bom evitar, né? E eu tô tentando lembrar o que ela falou comigo também. Amendoína. Paçoca. Essas coisas também é bom evitar. Pra não causar nenhum tipo de problema, né? De inflamação, nem nada disso. Outro ponto que eu acho muito interessante também vocês saberem, né? Que é aquilo que move a gente. Questão de valores. Eu paguei no meu 60 reais com a joia. Joia, ele chama cirúrgica, se não me engano, né? Foi esse o valor aqui no Rio de Janeiro. Não sei na área de vocês quanto que tá, mas o meu foi nessa faixa, 60 reais. Questão pra dormir. Eu acho que é muito bom evitar dormir do lado que colocou o piste. Porque conforme você se mexe à noite, assim, é uma coisa que é complicada. Então eu vou dormir do outro lado, bem plena. Evitar também não passar a mão, né? A noite sem querer. É complicadinho. Porque a gente tá dormindo, a gente não tem controle. Mas a gente tenta de qualquer forma. E não tô usando nenhum tipo de medicação, até porque não tem necessidade. Se você fizer tudo que o profissional que vai fazer a aplicação e você te orientar vai ficar perfeitinho, bonitinho. Eu tenho contato da profissional que fez a aplicação. Então qualquer coisa que aconteceu, já corro pedindo ajuda a ela. Mas eu creio que a cicatrização vai ser bem tranquila. Qualquer coisa. Se vocês quiserem bastante, daqui a uma semana, como eu falei, eu retorno, né? Pra dar o feedback pra vocês de como tá sendo. Se eu tive algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa. Ah, outra coisa bem interessante também, que eu esqueci de falar. Geralmente dá um inchaço, né? Na área. O meu inchou, foi o que eu notei. O meu inchou só na hora que ela fez a... Que ela colocou, né? A joia. Percebi que quando eu cheguei em casa, tipo, sei lá, uns 15, 20 minutos depois da aplicação. Já não tava mais inchado. Então eu não precisei colocar gelo, nem nada disso. Mas se o seu, né? Se você tiver vontade de colocar e você colocar a inchar, você pode colocar um gelinho, né? Use uma gase bonitinho, coloca ali. Pode causar um pouquinho de sensibilidade, né? Na hora de colocar o gelo. Então não coloca assim, direto. Coloca aos pouquinhos, até passar esse inchaço. Mas eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo. Então, gente, é basicamente isso, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem outros questionamentos, outras perguntas, eu posso ajudar vocês. Já tenho experiência com o do nariz, agora eu tô tendo com o da sobrancelha. Então é isso, gente. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Deixe um joinha, ajuda muito. Não custa nada. Tá vendo um videozinho assim, ó? Só dá um likezinho lá, rapidinho. Tá bom? E acompanhe aí, que tem mais vídeos. Vai vir novidade, além do piercing. Tem uma outra coisinha também que eu vou fazer semana que vem. Na segunda-feira vai ter uma surpresinha. Fãs de RBD, venham em peso aqui pro meu canal. Porque eu acho que vocês vão gostar disso. Tá bom? Então, um beijinho. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.